Música Graças e paz professores, tudo bom? Meu nome é Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim de Infância da Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau de Santa Catarina. Nós estamos no terceiro trimestre da nossa lição que fala o meu amigo guarda e cuida do seu povo. E nós já estamos na lição de número 12, sai água da pedra para o povo de Deus beber. Então vamos para mais uma pré-aula, né irmãos? O nosso objetivo dessa lição, o objetivo que traz na lição da CPAD é entender que foi Deus quem fez a água brotar da rocha e saber que Deus é capaz de fazer o impossível pelos seus filhos. Então assim, como o nosso tema anual do trimestre, no caso, não é anual dos três meses, é cuidar e proteger, eu não consegui fazer uma ligação nessa lição sobre isso. porque o nosso versículo bíblico fala sobre Jesus, que Jesus é a água da vida. E a nossa história fala sobre que saiu a água da rocha quando eles precisavam de água para beber, de água para beber no deserto. Então mais uma vez eles estavam no deserto e eles sentiram sede e eles ficaram sem opções, porque eles não estavam em um lugar que tinha água, que tinha um oásis, nem um lago, nem nada assim. Então eles realmente estavam sem nenhuma opção naquele momento. Então acabou que eles ficaram reclamando, né? Mais uma vez eles começaram a reclamar e reclamar e pedir para Moisés resolver a situação. e Deus fez o impossível naquela hora. Então, para unir essas duas coisas, que é Jesus, que é a água da vida, e a necessidade do povo do deserto, eu decidi usar como objetivo principal a necessidade. Então que Deus, ele pode suprir as nossas necessidades, tanto a nossa necessidade espiritual, quanto a nossa necessidade física, as nossas necessidades materiais. Então, todos os objetos, toda a dinâmica que eu trouxe para a aula, envolve essa dependência de Deus no sentido de confiar que ele vai suprir as nossas necessidades, que ele vai estar cuidando de nós dessa forma, suprindo as nossas necessidades. Então, vamos lá. Nosso versículo bíblico, ele é lá em João, capítulo 7 e versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu trouxe de duas formas. Eu trouxe nesse pratinho aqui, cada parte do versículo e um pratinho de bolo, que fica bem bonito, né? E a ideia para decorar é a seguinte, você pode dividir a sala em duas equipes e cada uma vai ficar com uma parte do versículo e você trata como um jogral. Então, a equipe que está com essa parte, eles têm que falar todos juntos antes dessa aqui. Então, primeiro vai ser uma equipe e depois a outra. Você pode tirar os pratos, depois ver quem decorou, quem não decorou e fazer esse jogo de um fala e o outro responde. É como se fosse um jogralzinho na sala para fazer eles decorarem. Outra forma como a lição trouxe é trazer esse versículo, cada palavra em um copinho. Por que copinho? Porque a gente vai falar de água, né? Então, assim, você traz, você mistura os copos, você fala sobre o versículo, conta qual é o versículo, fazem eles repetirem, mistura os copos e pede para que eles organizem os copos depois e, consequentemente, falem depois o versículo que eles organizaram. Depois você pode fazer novamente e várias vezes para que eles possam decorar. Isso aqui também é bem legal, bem interessante para eles, porque eles estão numa idade de alfabetização e é bem interessante. Para a explicação do versículo, eu trouxe uma dinâmica que pode ser feita em todas as turmas, em qualquer sala de aula. Então, assim, primeiro você fala sobre o versículo, você conta o versículo, fala para eles decorarem, faz toda a dinâmica da sua turma e eu indico que você faça a parte do louvor, os louvores bem agitados, que eles possam ficar bem cansados para depois eles pedirem o quê? Para tomar água. Então, daí o que você vai fazer? Você vai dar três opções para eles. Você vai apresentar, olha, eu tenho Coca-Cola aqui, eu tenho água e eu tenho um suco. O que vocês vão querer? A maioria sempre quer a Coca. Então, a maioria sempre quer a Coca, poucos querem suco e o mínimo quer água. E depois que eles tomarem a vontade, você vai perguntar para eles, né? E aí, quem tomou Coca, passou a sede ou vai querer uma aguinha? Geralmente, eles querem uma água. Querem água depois. Por quê? Porque Coca, cola e suco não saciam a nossa sede. Nada pode saciar a nossa sede que não seja água. Assim como nada pode saciar a sede do nosso coração que não seja Jesus. Não importa o que a gente tome. Não importa o que o nosso corpo consuma. Quando a gente está com sede, a gente sempre vai precisar da água. E o nosso coração é a mesma coisa. No nosso coração, na nossa alma, existe um vazio, existe uma necessidade. E essa necessidade, quem pode preencher é Jesus. A sede que existe na nossa vida, na nossa alma, só quem pode preencher é Jesus Cristo. Então, você traz o versículo para a vivência da criança. Para que elas possam entender por que Jesus se denominou a água da vida. Por que ele falou que quem tiver sede vem a mim e beba. Esse versículo é bem abstrato e é bem complexo. Então, essa dinâmica eu acho muito legal. Eles podem tomar e viver aquilo que a gente está falando. Para a hora da história, eu trouxe a caixa cenário. Que a gente está usando durante todo o programa. Todos os programas. A gente está utilizando ela. Por quê? Porque é legal trazer um visual que você consiga usar várias vezes. Então, a gente está usando em salas de aula sempre esse mesmo visual. Só troquei um pouquinho. Porque tem a rocha que o Moisés tocou para sair a água. Então, você vai usar essa caixa que você tem. Ou se você montar uma nova para você a partir de agora, você pode usar. Como é que eu fiz isso aqui? Eu fiz com papel pardo e uma caixa de sapato. E na frente, eu deixei um furo. Um furo um pouco discreto. Porque a caixa, o papel pardo, eu fiz amassadinho. Já para deixar pronto. Então, atrás, ela fica aberta. Então, você pode usar duas formas de colocar água. Quando o Moisés for tirar a água da rocha. Você pode usar um papel celofone. E nesse desse furinho, você vai deixar ele bem escondidinho. Discretamente, assim, uma pontinha para fora. Porque daí, na hora da história, como você vai contar toda a dinâmica do povo que estava reclamando. Eles estavam em um lugar que não tinha água. Então, você tem que deixar bem assim, já prontinho, né? Para a hora. Então, deixa uma pontinha para fora. Quando o Moisés bater o cajado, daí você puxa a água que saiu da rocha. Toma cuidado para não rasgar, que nem eu fiz agora. Mas você puxa a água que sai da rocha. Essa é uma dinâmica para você usar na hora da história. Se você não quiser usar água de verdade, né? Porque, às vezes, a caixa cenário não tem essa... A nossa está com areia aqui, né? Mas você pode usar lixa ou qualquer outra coisa para fingir que é areia. E não vai dar para molhar a sua caixa. Então, essa é uma opção para quem não tem como fazer alguma coisa para molhar, né? Então, você tira do papel celofone e faz o povo, né? Fala que o povo recebeu aquela bênção do Senhor, aquele milagre. Porque não tinha de onde sair água, realmente. Eles não tinham nenhum lugar. Então, foi um milagre de Deus. Deus resolveu abençoá-los. Deus fez para eles porque estava cuidando deles. Porque estava suprindo a necessidade do povo. Que era necessidade de água no momento. Mas, se você tem uma caixa que tem areia, você pode fazer diferente também. Você pode fazer com uma seringa. Você pega a água disfarçada atrás do cenário, né? Você pode deixar já pronto. Você pega a água, né? Enche a seringa de água. E daí, você coloca atrás. A seringa é bem legal porque ela tem uma... Ela... você controla, né? Você controla a saída da água. Então, assim, você deixa atrás. Enquanto você vai contando, você vai contar tudo. E quando Moisés for bater, você encaixa a seringa e jorra água para o povo de Deus beber. Então, você pode também utilizar... Ali, eu chovei mais rápido. Várias vezes a água na seringa, né? E fica muito legal. Fica bem dinâmica. E as crianças vão ter uma ideia bem bacana na hora que saiu a água da rocha. Se você não tem a caixa cenário que tem a areia e quer fazer dessa forma, também dá para você usar assim, ó. Uma... Agora eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu deixei bem lá embaixo. Eu não vou poder baixar para poder mostrar para vocês. Mas uma forma com areia em cima. E a caixa cenário, daí vocês não utilizam, né? Mais uma forma com areia em cima e colocar a rocha em cima da areia. E os próprios bonecos em cima dessa caixa nova, no caso, que é a forma de bolo. Ou qualquer outra forma que você tenha, que você pode utilizar para mostrar que está saindo a água da rocha. Vai ficar bem legal a sua aula. Eu gostei muito dessa dinâmica. Quem me ajudou a projetar ela foi a minha mãe. Então, assim, para finalizar a aula, para finalizar a aula não, para a gente fixar a aprendizagem. O que eu fiz aqui? Coloquei aqui em dois copos, esse copo de acrílico, né? Transparente. Um, as necessidades, eu escrevi necessidades. E outro, bênçãos. E aí você vai dar para os seus alunos, para as crianças, um monte de bolinhas. Pode ser bola de igude, bola de papel amassado colorido, várias bolinhas. Essa aqui é uma peça de um joguinho que é de EVA. Você também pode fazer bolinha de isopor, tanto faz. Dá para eles algumas bolinhas e daí você vai questionar as crianças quais são as necessidades delas. Então, ela vem aqui e coloca uma bolinha para cada necessidade. Necessidade de roupas, necessidade de calçado, tem necessidade de comprar livros para a escola, quem sabe? Várias necessidades, né? E pode dar bastante, tá, irmãos? E depois você vai trabalhar com elas as bênçãos. O que Deus deu para elas já? Então, ela vai falar, Deus me deu uma casa confortável, né? Eu tenho comida em casa, eu tenho meus pais que moram comigo, né? Sempre me levam de carro para a escola, por exemplo. É uma bênção também isso, né? Porque tantas crianças não têm essa oportunidade. Então, várias coisas eles podem falar. O objetivo qual é? Que eles possam ver. Geralmente, a gente consegue pensar mais em bênçãos do que em necessidades. Se você for parar para pensar e listar suas necessidades, você não vai conseguir listar tantas necessidades quanto as bênçãos que Deus te dá na sua vida. E isso aqui é visão, né? Para eles terem a visão de que Deus abençoa mais do que aquilo que a gente necessita. Então, geralmente, esse copo vai transbordar. E esse copo vai ter um momento que eles não vão conseguir mais pensar em necessidades. Daí você vai fazer a parte da bênção. Então, esse copo vai transbordar porque são muitas bênçãos. E você vai poder mediar isso, vai conversar, vai questionar. Que são muitas bênçãos. E eles vão ver que Deus está abençoando, Deus está abençoando mais do que eles necessitando. Porque Deus supre as nossas necessidades. Então, isso é uma lição para nós também, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente não vê as bênçãos de Deus. Mas a gente listando elas na nossa vida, as menores que sejam, são bênçãos do Senhor. Deus está estendendo as suas mãos para nós. Assim como Ele estendeu as mãos para o povo lá no deserto, que não deixou passar necessidade de nada. Assim, Ele também cuida de nós. Amém? Isso é para fixar a aprendizagem. E no final, para a gente fazer uma brincadeira com eles, né, para fazer uma dinâmica final, eu escolhi a dinâmica do boliche. Então, você pode fazer, isso aqui é bem legal, né, a maioria já conhece. Então, você pode fazer com garrafas plásticas, como eu fiz. Ou se você tiver um joguinho de boliche, você pode fazer no próprio jogo de boliche, né? Isso aqui todo mundo tem em casa. Então, assim, eu coloquei palavras na frente da garrafa. Então, palavras de necessidade. Necessidade deles. Comida, segurança, educação, roupas, água, né? Para essa parte, assim, eu queria dizer que você pode fazer também as necessidades espirituais, necessidades emocionais. As nossas crianças estão vindo para nossas igrejas, assim, com muitas necessidades emocionais, mais do que físicas, mais do que materiais. Eu tenho visto nas minhas aulas, nos cultos que eu dou infantil, que eles estão vindo com sede de Deus. Porque eles estão vindo sem famílias, muitas vezes eles não têm as famílias dentro da igreja. São crianças que têm necessidades sociais muito grandes, que estão na escola, que estão vivendo uma vida muito precária em sociedade, né? Geralmente, tem uma família desestruturada, então eles estão com muita sede de Deus, sede de melhorar a vida deles, né? De ter alguma coisa que dê esperança para essa criança. Então, nesse ponto, eu oriento e peço que vocês orem. Orem muito, assim, durante a semana. Orem para que Deus dê as palavras que você tem que colocar no boliche. Porque muitas vezes é aquilo que o seu almo está passando. Necidade de carinho, de amor, de afeto de alguma maneira, de compreensão. Sabe, muitas vezes, às vezes, ai, você fala, não, são crianças da igreja. Não, mas às vezes eles têm necessidade de compreensão, às vezes os pais não compreendem os seus filhos. Eu sei porque eu tenho uma filha em casa também, eu tenho os meus dois filhos e eu sei que muitas vezes eu não consigo compreender ela. Entendem? Então, assim, muitas vezes nossas crianças também precisam disso. Desse apoio de ver com as suas próprias, né? Com as suas próprias visões, de sentir que Deus vai resolver o problema delas. E elas têm problemas. A gente não pode cobrir os nossos olhos e dizer que elas não têm. Elas têm. Então, assim, você pode, sim, e deve orar por elas e pedir para que o Senhor te oriente nessa parte. Porque Ele pode te dar as palavras certas que você vai colocar no boliche. E eu sei que isso pode mudar a vida de alguém. Então, assim, você vai fazer o boliche e você vai brincar com elas. Mas ela vai ver que está ali segurança, uma coisa que ela não tem, que ela precisa. E que Deus pode derrubar isso. Porque daí você vai levar uma bolinha, escrito que é Deus, e eles vão brincar de derrubar os pinos de boliche. E daí você vai falar para eles, você vai ministrar, olha, o Senhor Deus é assim. Ele pode acabar com todas essas dificuldades, acabar com todas essas necessidades. Deus cuida de nós e Ele pode fazer isso por nós. Então, isso é muito importante. Se você escolher essa dinâmica, ore e se prepare e busque a Deus para que ela seja impactante na vida de alguma criança. E também você pode fazer diferente esse boliche. Você pode fazer como, parecido com o que a Aline trouxe nas tampinhas da semana passada. Você pode trazer pontuações. Você pode dividir a sala em duas equipes, né? Duas equipes, a equipe viva e a equipe água, água viva. E colocar perguntas aqui. Daí a criança que responder a pergunta corretamente, ela pode derrubar os pinos. De acordo com os pinos que ela derrubar, ela soma os pontos e tem o ponto da equipe. Também é legal porque também é uma atividade bem bacana que você pode usar como reforço para a escola, com a comunidade escolar. Então, é muito gostoso. Eles estão aprendendo e brincando ao mesmo tempo. E também revendo as coisas da escola dominical. Que você pode fazer uma recapitulação de todas as outras histórias nas perguntas, né? Onde foi que Joquebede colocou Moisés no cesto. Quem pegou Moisés. E o povo vivia onde quando eles estavam no Egito. O farol era bom, o farol não era. Então, tudo isso vocês podem ver, né? Vocês podem rever com as crianças. É muito legal esse jogo e vocês vão aproveitar muito elas. Vocês e elas, né? Vão aproveitar bastante. Para finalizar, então, a nossa pré-aula, eu deixo um convite para vocês. Para vocês estarem assistindo a próxima pré-aula. A próxima pré-aula é a última do trimestre. É a nossa última aula. E na nossa última aula, a gente sempre prepara uma festa muito legal. Essa festa em especial que a gente vai fazer nessa próxima aula, ela é para mães e filhos. Então, assim, a gente dá para a criança nessa aula um convite. Esse convite eu fiz no Word. E eu deixei a figurinha para eles pintarem e para eles poderem decorar. Mas você pode fazer todo colorido também, né? Então, assim, você leva para a casa, a criança leva para a casa esse convite. Esse convite é para quê? Para EBD de mães e filhos. Então, as mães vão participar da aula com a gente. E nessa aula, a gente vai ter brincadeiras, a gente vai ter um café, a gente vai ter um momento de história, um momento que eles vão conhecer como que acontece a dinâmica da sala de aula. E nessa aula, a gente vai fazer uma coisa muito legal com as mães. Mas para vocês saberem o que a gente vai fazer com elas, vocês vão ter que assistir a próxima pré-aula, certo? Então, assim, para vocês a ideia de levarem o convite para a turma e falarem para as mães. Qual é o objetivo disso? O objetivo é trazer as famílias para dentro da igreja. É fortalecer a união familiar. É trazer para esse momento de comunhão, para esse momento de adoração a Deus. Para que elas investam nos seus filhos. Para que elas vejam como é importante essa educação bíblica que a gente dá para as crianças no domingo. Domingo de manhã, no caso nosso, você pode ser outro dia da semana. Mas para nós é muito importante que os pais estejam juntos, para que eles valorizem isso. Para que eles vejam como que é feito, para que eles tenham um momento com seus filhos. Então, é muito especial. Esse é um momento muito especial que já deu certo, que é muito legal. Vocês vão gostar das ideias, tá? Então, assim, não deixe de ver. Convide, né? Leve o convitezinho para o outro domingo. E também, nesse convite, você pode colocar que cada mãe leva um lanche para fazer um lanche coletivo. Porque vai ter o momento do café com as crianças. Então, vai fazer um lanche coletivo e vai ficar bem legal. Então, não esqueça de convidar as mães para esse momento muito especial. Certo? Então, na próxima pré-aula, no próximo domingo, a gente tem mais. E nós vamos estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, se preparem, orem. Espero que vocês tenham gostado da aula. E que vocês possam fazer a diferença para a vida de alguma criança. Amém? Música Música Legenda Adriana Zanotto